Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas estão focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar a pronúncia do verbo read, ler. Let's get started. Repita as frases em inglês. Eles leram o livro para o teste. They read the book for the test. Algumas pessoas leem apenas para passar o tempo. Gostaria que o poema pudesse ter sido lido em voz alta. Nunca leram um livro de economia. Vocês podem aprender a ler em japonês. Ele lê lindamente em voz alta. Ela lê todos os dias. Estou lendo as notícias agora. That's fabulous! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Obrigada por assistir! Practice every day and until next time!